A invasão russa traz efeitos, impactos fortes para as commodities agrícolas. Nós vamos falar sobre esse tema aqui no Agricultura BR nesta edição de quinta-feira. Também o Fórum Outlook ocorre nesta quinta e nesta sexta-feira, já traz alguns números preliminares. E neles tem uma ligeira, um pequeno aumento para a área cultivada com soja, uma pequena queda para as áreas a serem ocupadas nos Estados Unidos com milho. Você vai entender esses números daqui a pouco no Agricultura BR. Vamos falar também a respeito de como esse conflito russo traz impacto também para os fertilizantes. Quais são os riscos? Já tem risco, claro, para a Europa, para os Estados Unidos, mas quais seriam esses riscos aqui para o Brasil na edição de hoje? Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. Você nos acompanha em todo o Brasil e países vizinhos pelo sistema de antenas parabólicas, digital e analógico em todo o país, pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boa e também as dezenas de páginas que compartilham o Agricultura BR e ainda no Paraguai, pela TV por assinatura Nel TV. Sejam todos bem-vindos. E olha, não há como não tratar do tema. Em todos os meios de comunicação, eu sei que você está acompanhando o ataque russo às áreas da Ucrânia. Essa invasão tem trazido já, bem antes de ser efetivada, que ocorre nesta madrugada, mas bem antes ela já trazia impactos por conta do nervosismo que causa. Há pouco, nós tínhamos uma disparada para o petróleo, que já foi até maior no dia de hoje, fazendo com que o barril de Brent em Nova York fosse negociado a US$ 102,50. Tivemos também disparado de preços para óleo de palma, por exemplo, nas bolsas da Ásia nesta quinta-feira, mostrando já o impacto direto. Nos Estados Unidos, trigo disparou. Trigo chegou a registrar alta de 7%. Tivemos milho também com alta de 5%. Óleo de soja, farelo de soja com altas muito expressivas. Soja chegou a ter uma alta ali próxima a 3%. Agora vinha pouco, vinha abaixo de 2%. Estou falando de tudo isso, porque eu vou conversar agora com o Cristiano Palavro, ele que é analista da Pátria Agronegócios, e fala um pouco a respeito dessa sacudida. Não é uma sacudida voluntária, mas é uma sacudida no mercado, principalmente de soja, Cristiano. Soja já tem os seus fundamentos próprios que já apontavam para alta. Acontece que quando você tem um conflito, tudo acaba ficando mais elevado. O que esse cenário criado no dia de hoje, o que vai e deve ficar dele? É só um primeiro impacto, Cristiano? O que nós podemos esperar a partir de agora? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Um prazer sempre falar com vocês. Realmente começamos o dia de hoje com elevadas incertezas novamente ao mercado. Como você bem comentou, o mercado já vinha reagindo a essa possível invasão, e hoje, claro, com a efetivação das tropas militares russas em direção à Ucrânia, esse cenário fica ainda mais agravado. Como você bem colocou, nós tivemos altas agressivas já desde o início da madrugada, nas principais commodities, em especial as energéticas, como petróleo e gás natural, e essas altas se estenderam em maior grau também aos cereais, que pela relevância da região, principalmente na produção e exportação de milho e trigo, são os produtos, os grãos mais afetados aí quando a gente olha para o cenário da agricultura em si. Essas altas já estão se arrefecendo, o movimento especulativo costuma vir muito rápido, e essas altas estão sendo arrefecidas agora, mas o cenário é de um novo catalisador de altas para fundamentos que já apontavam para um cenário autista, em especial para a soja. Não podemos esquecer que nesta manhã, como você bem colocou, Fabiano, já tivemos os primeiros números aí saindo do Outlook Forum, trazendo uma alta na área de soja bem aquém do que se esperava no mercado. Realmente um aumento de 300 a 320 mil hectares a mais de soja por lá, traz pouco ou quase nenhum efeito sobre a balança de oferta e demanda de soja para 2022, que já é uma balança bastante apertada devido às perdas aqui na América do Sul. Cristiano, dentro desse cenário, eu vi há pouco a posição de maio para a soja de Chicago, ela estava com, é a posição de maior liquidez, estava com um número de contratos ali, em torno de 100 mil contratos fechados no dia de hoje. Primeira coisa, o que esse número de contratos, que a gente conversava com produtores hoje mais cedo, o que ele está representando em relação a, está com um volume inclusive um pouco maior em relação aos seus negócios, e como que este aspecto vai refletir aqui na soja negociada pelo produtor brasileiro? Bom, Fabiano, no curto prazo, principalmente hoje e amanhã, o que a gente deve observar é uma inatividade completa de operações no mercado físico brasileiro, porque a volatilidade é tão grande que as empresas preferem ficar de fora do mercado, porque fica muito difícil fazer a precificação, fica muito difícil fazer o hedge necessário para essas operações. Então, o que a gente está vendo hoje, são muito poucas empresas passando novas indicações de preços para a soja, e isso pode continuar sim, pelo menos, até a gente ter uma ideia mais clara de quais os desenrolares desse conflito. Então, por enquanto, o que a gente pode esperar para o mercado é um mercado travado, sem indicações de preços, mas os cenários, sem dúvida, como eu falei, é novamente o catalisador de preços, já que é esperado que quando esse mercado voltar, a gente vai ter preços maiores do que tínhamos no começo da semana, pelas altas em Chicago, e principalmente agora com essa reação do dólar, que já tinha acumulado uma queda de quase 10% no ano, e agora entra numa curva diferente, volta a subir, devido à incerteza que coloca novamente investidores de olho em ativos mais seguros no mercado. Tá certo, Cristiano. Eu vou aproveitar a sua participação aqui no Agricultura BR para comentar o cenário de guerra sobre as commodities agrícolas, para falar também do For Outlook, ocorre nos Estados Unidos nesta quinta-feira e também nesta sexta-feira, temos alguns números preliminares que já começam a ser colocados à disposição pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que mostrou uma ligeira alta para a área de soja, é uma ligeira alta mesmo, fica ali pouco acima de 0,5%, os números apontam para 35 milhões e 610 mil hectares, convertendo de acres para hectare, e uma redução mais ou menos no mesmo ambiente para a área ocupada com milho. Trigo aumenta e aumenta um pouco mais, de uma forma mais abrangente aqui, fica até com uma alta acima de 1%, Cristiano. O que isso significa em relação ao planejamento desse produtor norte-americano? Bom, é importante dizer que nesses últimos dias a gente viu o mercado precificando a soja no sentido de dar incentivos ao produtor americano em colocar, em semear mais área de soja devido ao enxugamento da oferta aqui no Brasil e na Argentina em especial. Essa relação de troca já se aproximava da casa de 2,5%, entre o preço da soja e o preço do milho, 2,5% é considerada uma relação, 2,5% e acima disso, bastante favorável à soja, em termos de margem de lucro ao produtor norte-americano. Como hoje o milho é o principal impactado pela situação na Ucrânia, é o que tem espremido altas mais agressivas do que a soja, essa relação começa a voltar um pouco e ser mais favorável ao cereal neste momento. Fato é que 320 mil hectares a mais de soja dão um potencial de aumento de produção dentro de uma produtividade normal de 1 a 1,5 milhão de toneladas, o que é totalmente insuficiente para cobrir o buraco deixado por Brasil e Argentina neste ano. Esse aumento de área é muito fraco para realmente colocar uma oferta grande de soja no mundo novamente e voltar a termos estoques mais confortáveis. Diante desses números, lembro que esses números são preliminares, são números muito mais baseados em estatística e na visão dos próprios analistas consultados pelo USDA, ainda não é um relatório de intenção de plantio junto aos produtores. Esse relatório de intenção de plantio, ele vem somente ao final de março. Mas já é um bom indicativo. É um indicativo que deixa claro que a oferta de soja no mundo continuará bastante apertada nessa próxima safra que se inicia por lá e depois começará aqui no Brasil. Em termos de milho, uma redução de 500 mil hectares também coloca pressão sobre a oferta de milho que também não é tão grande no mundo hoje, já que o Brasil perdeu mais de 20 milhões de toneladas na sua segunda safra passada. Em termos gerais, teremos ainda uma oferta muito apertada diante da demanda que se constrói hoje no mundo. Está certo. Cristiano, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde, bom trabalho a você e toda a equipe da Pátria Agronegócios. Boa tarde, uma ótima tarde a todos vocês. Obrigado. Conversamos com o Cristiano Palavro da Pátria Agronegócios. Falamos sobre os efeitos da invasão russa à Ucrânia, sobre as comodidades agrícolas. Mais uma vez eu destaco, né? Trigo, milho, soja, complexo soja inteiro disparando e temos aí outras questões ainda que acabam por ocorrer com essa invasão. Também comentamos esse Outlook Forum que traz as primeiras intenções de cultivo. É um dado preliminar, mas é um dado que traz um indicativo importante. E como a gente disse, uma ligeira redução para as áreas de milho, um ligeiro aumento para as áreas de soja, um aumento um pouco mais expressivo para o trigo nos Estados Unidos. Veja comigo na tela como é que os dados estão sendo divulgados lá nos Estados Unidos. São dados preliminares. Você vê aqui, soja deve ocupar 35 milhões e 610 mil hectares. É pequena essa alta, essa elevação. Os Estados Unidos não tem como ampliar a área de soja e milho. Se você planta mais soja, você vai plantar menos milho. E é isso que acontece. Milho vai ocupar 37 milhões e 230 mil hectares. Vem ali com uma queda muito próxima ao aumento que a soja vai ter. E o trigo vai ter uma ligeira elevação. O trigo, tanto de primavera quanto de inverno, subindo para 19 milhões. 430 mil hectares a serem ocupados. São os dados aí com o Forum Outlook do Departamento de Agricultura norte-americano. Por aqui o Agricultura BR mostra como é que está a soja em Chicago. Soja em Chicago já chegou até alta de 3%. As posições de mais curto prazo estavam acima de 17 dólares o bushel. E olha só, atualização agora, que está atualizando os dados. A alta já foi de 3%? Foi. Olha o que nós estamos acontecendo agora. Nós temos aqui uma alta para a soja em Chicago. A alta para a soja em Chicago agora é bem menor. Você vê o mais curto prazo aqui vindo com uma alta de 0,40%. São os dados que eu vou destacando com soja em Chicago. Mostrando aqui as posições com 16 dólares 81 centes mais 6 o bushel. Alta de 0,40% como eu acabo de registrar. Inclusive vai vindo agora o movimento de contenção dessa alta de soja em Chicago. Maio tem agora uma alta bem menos expressiva para 16 dólares 73 centes o bushel. Julho 16 dólares 57 centes mais 6 o bushel. E agosto 16 dólares 21 centes mais 6 o bushel. Está muito elástico. Há um cenário ali de realmente muita plasticidade em torno desses números. Com 3% de alta, as posições de curto prazo todas passaram de 17 dólares o bushel. Há pouco eu participava com o Jorge Zaidan do CB News. E ali eu já tinha 17 dólares o bushel. Um pouco mais cedo eu tinha mais posições. Mas agora você vê que todas abaixo dos 17. Bastante dinâmico o mercado e você acompanha tudo aqui no Agricultura BR. Você vê agora comigo o dólar. O Cristiano já falava, né? Quando você tem um momento de crise como esse, todo mundo vai tentar colocar o seu poderio financeiro, os seus recursos, naquilo que lastreia de uma maneira mais firme. E ouro e dólar são essas maneiras. Então o dólar pega um caminho diferente do que estava fazendo e sobe, e sobe muito. 2,5% de alta para o dólar neste momento a R$ 5,12 mais 9. São os negócios que eu destaco com a moeda norte-americana e que você acompanha por aqui os dados no Agricultura BR. Muda o cenário, né? O dólar estava na vertente de se reduzir. Chegou a ser negociado em vários momentos nesta última quarta-feira abaixo de R$ 5,00. Agora vem para R$ 5,12. A alta é realmente expressiva para o dólar. Vou aqui falar um pouco a respeito disso que está acontecendo, mais outras questões que acabaram por impactar mercado de soja aqui no Brasil. E também há uma requentada, como algumas pessoas deram por aí, numa informação de uma agência da China, uma agência da China que informava e dava orientação para os criadores por lá tentarem nas dietas feitas para os seus cebanhos suínos substituírem soja por outros produtos, como trigo, como cevada, entre outros. Olha só, um fator que é bem importante se entender é que o volume de soja, o volume de soja a ser exportado pelo Brasil, não tem jeito, vai ter que cair. Mas ele cai não por uma questão de que se escolheu isso, e sim porque não tem, é uma necessidade, é necessário essa redução. É bem necessária essa redução e os preços vão subir. Faturamento, receita para a soja embarcada, ela aumenta para essas tradings. Por quê? Soja ficou muito raro, preços bastante elevados. Esse é o aspecto mais importante que existe. E apesar dessa informação ter sido, inclusive, trazida por uma agência internacional, é uma informação já antiga, já é uma informação de julho, mas que o governo chinês, através dessa agência, requentou ela. É tentando segurar um pouco o preço de soja, não tenha dúvidas sobre isso. Uma coisa fica muito clara, não há como substituir soja na ração, na dieta animal, por arroz, por cevada ou por trigo, por exemplo. Até porque são produções muito mais complicadas e que também a própria China não a tem. Você confere comigo agora como é que está a soja na referência dos valores portuários. É o que você tem comigo. Entrega em fevereiro e março, portos de Santos e Paranaguá, registrando forte e alta, R$ 203,00 a saca de 60 kg. É o valor de referência. Entretanto, eu já te adianto, não há muita expectativa de negócios no dia de hoje, não. O pessoal não está querendo negociar muito, não, principalmente por parte desses operadores. As trades não estão tentando, neste momento, fazer a negociação. Estão tentando ver como que abaixa um pouco essa poeira. Vou para o intervalo comercial, porque daqui a pouco nós vamos falar de fertilizantes e também os impactos que Rússia causa no abastecimento. Claro que vamos falar do Brasil, mas é certeza. Europa e Estados Unidos, se houver problema, serão afetados antes. Vou para o intervalo e volto já. Grupo Gasparin é credibilidade. Nas sementes Gasparin, você encontra sementes de alta pureza na versão convencional e toda a tecnologia de incrustação na versão premium. Gasparin Nutrição Animal. Desde 2010, investimos em qualidade, inovação e tecnologia. Só lançamos ao mercado produtos usados em nosso rebanho experimental. Depois de certificarmos a qualidade e os resultados que esperamos. Gasparin é semente de pastagem e nutrição animal. Gasparin, nessa eu confio. Para quem gosta de filmes e séries, a Blu TV é um prato cheio. São 15 canais. Cinematics, Space, Sony, Warner e muito mais. Ao todo, são 100 canais por apenas R$ 39,90 por mês. E o equipamento sai por R$ 12,30. Depois, você paga só R$ 39,90 pela assinatura e mais nada. Assine o Blu TV, a nova TV por assinatura do Brasil. Te vejo na Blu. Dia 27 de fevereiro, domingo às 20 horas, a Leilogrande traz para você uma oferta completa de animais para cria, recria e engorda. Leilão virtual Leilogrande Corte Especial. Participe conosco, inscreva seus animais e faça grandes negócios. Leilão virtual Corte Especial. Dia 27 de fevereiro, domingo às 20 horas. O tema ligado à invasão russa ao território da Ucrânia segue por aqui, não pode ser diferente. Temos alguns impactos no mercado, uma disparada do petróleo. O petróleo chegou a US$ 102,50, barril de prende negociado em Nova Iorque. Influencia todas as cotações de commodities agrícolas, desde a madrugada, quando o óleo de palma disparava na Ásia. Óleo de soja disparando nos Estados Unidos, puxando também farelo e grão de soja. Essa alta chegou até mais de 3%. Agora está bem mais acomodado. A alta continua, mas é bem mais baixa agora. Muito mais tranquila essa elevação. Chegou a ter uma alta de 50 centis de dólar, o bushel, soja em Chicago. Milho disparando e trigo, principalmente nos Estados Unidos, com uma disparada bem forte. Mas a questão que fica também é em relação ao que se esperar de Rússia, de Ucrânia, naquela região que é uma fornecedora de fertilizantes. Mas, conversando com alguns produtores rurais, hoje, durante a manhã, a preocupação realmente é latente sobre o abastecimento. Mas uma coisa é fato, se tiver problema, outros produtores de outras partes do mundo vão sentir antes, pelo menos pelo que a gente entende aqui. Mas quem fala para nós a respeito deste tema é o analista da Stonics, Marcelo Mello, que participa conosco mais uma vez. Sempre um prazer falar contigo, Marcelo, aqui no canal do Boi. Marcelo, Rússia invadiu a Ucrânia, aquela suspeição que tinha, ela acabou se confirmando, traz um impacto danado para a economia internacional. E aí há uma preocupação. Podemos ter, por conta disso, alguma crise nos fertilizantes? E quem vai sentir primeiro, Marcelo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, vamos dividir a resposta em alguns patamares diferentes. Então, o primeiro reflexo, e já está ocorrendo, e já vinha ocorrendo, já mesmo, já nos últimos 10, 15 dias, é o seguinte, o aumento da tensão internacional também está impactando, subindo preços, com um viés de alta de preços no NPK. Bom, agora, o que está ocorrendo? A Rússia, na verdade, é o maior exportador mundial de NPK. E também, dentro desse perfil, ela é um grande exportador para o Brasil. O Brasil, cerca de 30% do que nós consumimos de NPK, vem da Rússia. E a Rússia, o que acontece? Na hora que ela está aprofundando essa situação com a Ucrânia, então, até o início da semana, a situação já era tensa, mas estava mais tranquila. Daí, a partir de segunda-feira, a situação começou a se deteriorar muito, e agora, a partir dessa madrugada, houve uma invasão mais abrangente no território da Ucrânia. E isso aí, certamente, complica muito o cenário. Então, o que acontece aqui? Além dos preços que a gente já tem falado, já me mencionei, você tem dois outros problemas que são imediatos. O primeiro problema é um problema de logística. Então, a Rússia tem duas grandes saídas para escoar a sua produção de fertilizantes. Ou eles saem ali pelo sul da Rússia, exatamente na região que a gente está se referindo, ali pela Crimeia, toda aquela zona onde está o Mar Negro. Então, essa zona é muito importante, é uma área de escoamento importantíssimo de fertilizantes da Rússia e também da Ucrânia, menos relevante à Ucrânia, mas também exportadora de nitrogenados, principalmente. E, além disso, a Rússia tem uma outra área de escoamento através do Mar Báltico, que é o norte ali, perto da Finlândia, entre Finlândia e Rússia, ali por ali, e depois entra no Atlântico Norte e daí, pronto, está indo para o mundo. Bom, essa parte no Mar Negro, a parte mais ao sul da Rússia, ali, exatamente onde está a Ucrânia e tudo isso, agora está exatamente com o espaço aéreo também interditado e mesmo a navegação comercial está receosa de entrar, porque está praticamente uma zona de guerra aquilo, né? Está numa zona de guerra, efetivamente. Então, isso aí já pode também trazer um impacto para nós, né? E o pior patamar vai ser agora, porque o que acontece? Até esse momento, tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia implantaram ou implementaram sanções econômicas muito light em cima da Rússia. Essa era a situação até ontem, no final do dia, na verdade, até agora. Parece que agora, ao meio-dia, vai haver uma reunião importante. Meio-dia, Estados Unidos, vai haver uma reunião importante dos Estados Unidos e, possivelmente, um anúncio de novas medidas. Não precisamos acompanhar. Mas, até este momento, as sanções econômicas impostas contra a Rússia são muito light e não impactam fertilizantes, além dessa tensão que eu me referi, que já está fazendo os preços subirem. Contudo, se as tensões, as sanções econômicas vierem a ser colocadas sobre fertilizantes russo, o cenário é péssimo, é muito ruim. Muito, muito ruim. Ok? Marcelo, e aí vem a pergunta que mais preocupa os produtores. Pela lógica, os produtores que vão sentir primeiro impacto, provavelmente, em vias gerais, a Europa sente primeiro, inclusive os produtores rurais daquela região, desse continente. Estados Unidos também, produtores por lá, que inclusive hoje ocorre, o começo desse Outlook Forum do Departamento americano, devem sentir. Aqui no Brasil, o reflexo seria qual? Aumento de preços, basicamente? Então, Fabiano, de fato é verdade, é um problema global, não só brasileiro. E, então, certamente, Estados Unidos e Europa, bem como todo o Sudeste Asiático, vão sentir, assim como a América Latina e Brasil, especificamente, nós somos o maior importador mundial. Junto com os Estados Unidos, tem anos que os Estados Unidos importam mais que a gente, e somos o quarto maior consumidor. Então, obviamente, todo mundo vai sentir isso, né? É uma crise global. Agora, os Estados Unidos e a Europa sentem mais rapidamente, porque eles estão na iminência de começarem o plantio. Eles vão começar o plantio agora na primavera, coisa de mais um mês, meados de abril, final de abril. Então, isso aí vai impactar muito forte já esta safra americana e europeia. Nem tudo já está comprado lá, ainda tem coisas a serem compradas, ainda tem fertilizantes a serem compradas. Então, isso já é muito sério pelo preço, aumento de preço. E, evidentemente, se a sanção econômica vier sobre fertilizantes também, que é o que eu estava me referindo, isso aí pode impactar não apenas nos preços, que nós já estamos sentindo, mas também em um potencial crise de escassez, falta de fertilizantes. Essa crise, por exemplo, no potássio, porque a Rússia produz todo o NPK. Ela produz nitrogênio, ela produz fósforo e ela produz potássio. Ela é muito grande nos três. No nitrogênio, se você considerar o Oriente Médio como, digamos, uma área produtora, a Rússia seria o segundo maior fornecedor, depois do Oriente Médio. Se você pegar países sozinhos, a Rússia seria o maior fornecedor. Mas vamos pensar que o Oriente Médio é um fornecedor imenso como uma região. Então, a Rússia seria o segundo maior. E, se você pegar fósforo e potássio, a Rússia é o terceiro maior, mas muito importante, muito grande. Então, no potássio, onde nós já tínhamos uma crise muito séria, que inclusive já tive aqui a oportunidade de conversar com você da Bielorússia, se você agora também tiver uma crise semelhante, com sanções semelhantes como Estados Unidos impôs à Bielorússia, se os Estados Unidos vieram a impor agora à Rússia, certamente, em vez de nós termos a chance de ter uma crise, nós teremos uma crise concreta. Vai faltar potássio, não tenha dúvida. Se você tirar a Bielorússia e Rússia do mercado, você vai faltar potássio. Não há outra solução. No fósforo, nós vamos estar em uma situação semelhante que nós estamos agora com potássio. Ou seja, se Estados Unidos bloquear as exportações totais da Rússia no fósforo, nós possivelmente vamos ter uma chance, não vai ser, digamos, certeza que vamos ter uma crise de escassez, mas possivelmente nós vamos ter uma chance grande de ter uma crise de escassez de fósforo. E, por fim, nitrogênio, esse não tem problema. Apesar da Rússia ser muito importante, como eu colocava, é o país sozinho, é o maior exportador mundial. E se você pegar o Oriente Médio, o Oriente Médio como uma região é maior do que a Rússia. Mas, de qualquer maneira, mesmo que você bloqueasse totalmente as exportações de nitrogênio da Rússia, não haveria crise de escassez, os preços vão subir, mas não vai faltar nitrogenado. Sim, vai faltar apenas nitrato de amônio. Também já conversamos aqui sobre nitrato de amônio. Esse sim, a Rússia é o maior exportador mundial, esse vai faltar. Se for imposta a sanção econômica, certamente vai faltar. Ok? Tá certo, Marcelo. Melo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Sempre esclarecedora e os produtores rurais agradecem a sua participação. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a você. Eu conversei com o Marcelo Melo, analista da Stonics. E olha, eu vou mudar de assunto, vai ser um tema realmente pesado, mas que a gente vai tratar disparada de preço de commodities, provável disparada de preço também de fertilizantes. Mas agora eu mudo de assunto para falar a respeito de um carregamento da ADM. Nós já tínhamos noticiado aqui no Agricultura BR, da ADM, lá no porto de Barca Arena, no seu terminal, que embarcou ali 84.800 toneladas numa única embarcação da mesma empresa, com direção à Europa para fazer o processamento de lá, um carregamento de soja. Para falar a respeito deste tema aqui no Agricultura BR, nós resolvemos conversar com o Vitor Vinueza, ele que é diretor de logística para a América Latina da ADM, que respondeu algumas perguntas a respeito da questão logística. E, Vitor, eu queria saber qual que é a média de carregamento que se tem em relação aos embarques que têm sido feitos tradicionalmente aí no terminal de vocês em Barca Arena. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a média do terminal da ADM, o TGPM, que a gente está falando a respeito, é de cerca de 3 a 3 milhões e meio de toneladas por ano. Intentemente que isso pode variar um pouco de acordo com quebra de safra, demanda internacional, capacidade de transporte, mas é um terminal que tem mostrado nos últimos 3 anos uma capacidade nesses níveis. Vitor, em torno de capacidade e projeções, o que pode se esperar dos embarques feitos por este terminal em específico? Sim, a gente evidentemente, não é novidade, tem alguns problemas de infraestrutura no Corredor Norte, há uma série de dificuldades, principalmente no que tange o transporte rodoviário. Entretanto, a gente tem sim uma perspectiva de seguir crescendo volumes pelo corredor. Não tenha dúvida que isso está no nosso horizonte, a gente entende que há capacidade de aumento de área de produção nas áreas que convergem para esse corredor e havendo, sem dúvida, uma melhora na infraestrutura, isso potencializará o crescimento de volume. Vitor, para encerrar, quais são os impactos esperados pela Ferrogrão quando ela começar a operação nestes terminais aí do Porto de Barca Arena? Bom, sem dúvida, a Ferrogrão é um projeto que vai transformar o corredor norte do Brasil. Quando você tiver os mil quilômetros de ferrovia atingindo Miritituba e migrando essa carga para um transporte muito mais apropriado para a larga escala, que é o ferroviário, ao invés do caminhão, sem dúvida nenhuma, a competitividade vai ser alavancada e a demanda por transporte nessa região e, consequentemente, a ocupação dos terminais portuários que lá estão, vai aumentar bastante. Então, é um divisor de água, sem dúvida nenhuma, para o corredor e, entendo eu, que para o agronegócio do Brasil como um todo. Vitor, obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Por aqui o Agricultura BR segue, nós estamos trazendo uma série de reportagens que mostra a maior quebra da história, a maior quebra de todos os tempos, principalmente aqui na América do Sul, especificamente o Brasil. Paraguai é o país que tem a maior quebra porcentual, mas em quantidade, em volume, não há dúvidas, é o Brasil. Hoje, nós mostramos um pouco a realidade do estado do Paraná. O Paraná é o estado, juntamente com o Rio Grande do Sul, que tem a maior quebra. Entretanto, algumas regiões do Paraná tiveram uma sorte melhor. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Mauro Andrade. Segundo o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, as perdas médias do estado causadas pela estiagem ficaram na ordem de 39% para a soja e 32% para o milho. Algumas regiões, como o sul do oeste e o oeste do estado, sofreram perdas maiores. Nós vamos conversar com o Célio Dalsim, executivo de grãos da Bela Agrícola, para saber como foi a safra aqui no norte do Paraná. Célio, o que você pode nos falar sobre a safra de verão aqui no norte do Paraná? Bom, aqui no norte, tivemos aí, Deus nos abençoe, e as quebras não foram tão intensas quanto os nossos amigos aí do oeste, do Rio Grande do Sul, enfim, outras regiões do Brasil. A safra está no início, ainda tem muita soja finalizando o ciclo, a gente deve estar em torno aí de 3%, chegando a 5% de colheta, bem pouco, bem no início. As primeiras têm uma produtividade um pouco menor, porque realmente pegaram menos chuvas, as outras vão ter uma produtividade um pouco maior, mas a gente estima aí uma quebra média em torno de 19% a 22%, dependendo da região. Algumas regiões bem pontuais, um pouco maiores, mas como média...